Alô, alô galera! Tá na hora de mais um Namastê Responde. Namastê! Bem-vindos a mais um Namastê Responde! Ah, eu acho que eu tenho que botar a câmera assim ou assado. Bom, vamos assim mesmo. Então, pessoal, pra começar, vamos cantar o mantra. Aproveitar enquanto o pessoal ainda tá chegando. Aum Sahana Vavatum Sahana Vunaktum Sahaviryam Karavavahai Tejasvinavaditamastum Mavidvišavahai Aum Amami Dhamvantarimadidevam Surasurayivanditapadapadmam Lokejararuk Vajamrutnashanam Tataramisham Vidarsadinam Aum Guru Brahma, Guru Vishnu, Guru Devo Maheshwaraha, Guru Sakshatparam Brahma, Tazmai Shri Gurave Namaha Om Shanti 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 Hari Om Muito bom! Pessoal que já chegou a transmissão, aqui pra vocês, ó. O mundo é de pasta de dentes! Vamos falar de vários e vários tipos de pasta de dente, muitas pastas de dentes indianas, etc e tal. Por que que eu tô fazendo esse vídeo hoje? Porque como vocês podem ver, eu estou de dentes limpos, limpos! Depois, sei lá, um bom tempo saindo dentista, chegou a hora de falar um pouco sobre o sabor amargo, os dentes e etc, tá? Então, a gente agora dia 15 e 16 de julho vai ter o nosso primeiro curso vivencial de raças aqui em Umbatuba. Se você ainda não se inscreveu, pode se inscrever. E a gente vai falar um pouco hoje sobre Tiktarasa, sobre as ervas de sabor amargo e entender um pouco a importância do amargo e por que que todas essas pastas de dentes, elas têm um monte de coisa amarga, ao contrário das nossas pastas de dente mais doces do ocidente. Bom, então, Tiktarasa se escreve T-I-K-T-A. O Tiktarasa é de características que seca, que é o mais frio de todas as raças e é bastante leve também. Ele é formado pelos elementos vento e akash, que normalmente é traduzido como heather. Bom, aí se você for ver, a princípio o vata, no geral, falam que ele também é formado por esses dois elementos, esses dois mahabutas. Porém, é muito importante entender que amargo não é vata e vata não é amargo, no sentido de que o vata é o princípio do movimento, se organizando dentro do espaço e o amargo não é isso. O amargo é o somatório do vento e do espaço. Então, muitas pessoas falam sobre que a vata é vento, ar e espaço, éter. Isso é errado. Quem é isso, de fato, é o sabor amargo, ainda que eles, por terem atributos parecidos, por terem gunas e também por terem elementos parecidos mahabutas, eles têm uma inter-relação. Então, vocês podem pensar o atributo do amargo basicamente como o espaço sideral, ok? Ele é frio, tem um monte de espaço, e quando ele fica perto do sol, ele fica quente. Então, vocês, se já viram alguma aula minha sobre isso, eu normalmente falo que o vata não é frio, ele é sideral, porque ele, quando está perto do sol, ele esquenta rápido. E isso é uma característica bem importante. Tem um vídeo meu sobre por que gergelim não agrava a vata se ele é amargo. O amargo, ele pega muitos atributos das coisas próximas. O amargo, ele é bastante, digamos assim, neutro em termos de densidade. Ele vai e pega o que está do lado, ok? Então, por exemplo, se vocês forem vendo de outros, o Marte governa o sabor amargo. Aí você fala, puta, mas o Marte não tem nada a ver com amargo. Aí você pensa no churrasco, aquele amargo quente, penetrante da linguiça, que ficou com aquela tostadinha, aquela camada ali. Eu não sei se vocês comem carne hoje em dia, mas um dia eu já comi carne, então eu posso fazer esse, digamos, depoimento. Esse amargo que você tostou um pão e ele ficou torrado, isso também é o amargo do Marte. E é o amargo quente. Então, nem todo amargo é frio. Ainda que a maior parte dos amargos sejam com a tendência ao frio, o amargo, ele pode ser um amargo quente. Tem ervas como, por exemplo, o Guduchi, que é um amargo quente. Bom, qual é a característica mais importante do amargo para o que a gente quer conversar em relação aos dentes? É que o amargo, ele tem uma capacidade de suksma. Ele atravessa as membranas com facilidade. Então, pessoal que está assistindo aí dando namastê, obrigado pela participação. O amargo, ele tem uma capacidade de pegar uma membrana e atravessar ele. E no nosso corpo, digamos assim, o material mais coeso que tem são os ossos. Então, de todos os seis raças, os chadraças, seis raças, o amargo é o que relativamente tem a maior capacidade de entrar no osso e sujar o dente. Por isso que fica com a marca do café, por isso que fica com a marca do cigarro, pode ser da folha de coca, pode ser do nin, pode ser de um monte de coisa. Mas, de fato, pessoal, no geral, o amargo vai ter uma tendência a atingir os dentes. Principalmente se ele estiver quente, como no caso do café e no caso do cigarro. Ok? Mas, antes disso, vamos ver um pouco mais do amargo de uma maneira aprofundada. Da mesma forma como a gente vai ver de todos os outros cinco no curso de raças, que a gente vai dar aí dia 15 e 16. E esse curso vai ser só vivencial. Então, ele não vai estar, digamos assim, visualizado no YouTube. Ele é um curso justamente para a pessoa vir aqui e experimentar, botar a boca, a língua ali e sentir as experiências. Isso é uma coisa bem importante também de encostar os raças. Eles têm esses efeitos psicológicos também que a gente vai conversar. Bom, o raça, ele, no geral, não tem um gosto bom. Porque ele não destrói a capacidade da gente sentir os outros gostos. Então, ele, no geral, na Ayurveda, é recomendado no final da refeição, junto com a distringente, que é o último. A distringente tem uma função de estambana, de segurar, de parar, de fazer o fluxo não continuar. E faz com que a gente, no final da refeição, tenha uma sensação de saciedade. Por isso que as pastas, para quem chegou aí agora, no geral, por exemplo, essa de nin, o nin é uma coisa bem amarga. Ainda que essa não seja uma bem amarga. Essa daqui, do Patanjali, é uma que é mais amarga. A gente já vai chegar a isso daqui a pouco. Vamos lá às características, os efeitos do sabor amargo, Tiktarasa. Ele limpa a cavidade oral. Isso é por isso que as pastas de dente sempre estão... E é o primeiro, assim, de, sei lá, vocês vão ver. A gente vai falar de uns 20, sei lá quantos. Ele vem no início e sempre no santo escrito é assim. O que vem no início é relativamente mais importante. Então, muka é buka. Vaishadhyakara, ele faz uma limpeza. Kara é ação. Vaishadhyakara é nesse sentido, assim, de limpeza. Ele limpa a cavidade oral. Então, por exemplo, se você não tem como escovar o dente no final da refeição, se você pega uma erva doce, mas chega. Tudo bem que a erva doce não é bem amarga, mas ela tem um efeito purificante. Também ele faz esse papel de limpar a garganta. Ele é kanta. Kanta é garganta shodhana. Ele ajuda a limpar e desintoxicar a garganta. Então, por exemplo, se você pegar um chá de erva doce com boldo e ficar fazendo gargarejo é um ótimo, digamos, antibiótico natural. Ele é muka, boca de novo, shoshakara. Ele causa ressecamento na boca. Então, para as pessoas que têm muita saliva, etc, e tal, ficam com gosto salgado e doce na boca, os cafinhos. Ficar com alguma erva amarga na boca, coisa que eles vão adorar, é muito bom. Shaitiakara. Ele age como uma coisa que refresca. Então, assim, no verão, eu tenho uma tendência a ter muita facilidade de ter afta. Então, sempre que o meu pita aciona, eu pego um comprimido de nin. Não esses do Himalaya, que vêm com a cápsula, mas os que vêm só comprimido mesmo. E fico chupando o nin, é uma delícia, o pita adora. Harashana. Faz você ficar feliz e de bom humor. Isso é para o pita. Porque esfria a cabeça. Deixei ele menos irritar disso. Dipana. Melhora a força do Agni. Isso é bem interessante. Ervas amargas, no geral, dependendo da quantidade, principalmente se é um desequilíbrio de pita ou de cafa, mas principalmente de pita, ele ajuda a regular o Agni. Pachana. Ele é digestivo. Ele faz com que você consiga digerir melhor. Por isso que no final da refeição, comer coisas amargas e escovar o dente com pasta de dente amarga, tende a melhorar a sua digestão. A vruxa. Diminui o interesse, o apetite sexual, na verdade, é por todos os sentidos. Vruxa é aquilo que aumenta a capacidade e o desejo sexual. A vruxa é aquilo que diminui. Crumina. Isso é uma coisa que aparece bastante. Ele é excelente para lidar com vermes intestinais. Raktaprasadana. Eu não sei se é pra sadana ou pra shadana, mas deve ser pra sadana. Ele é muito bom para purificar o sangue, principalmente para tirar a acidez do sangue. Ele é arrudia. Rudia, no caso, é coração. A é contra. Ele não é muito bom para o coração, no geral, porque ele tende a diminuir a força dos tecidos. Kafagnha. Ele diminui a quantidade de kafa no sistema respiratório. Então, por exemplo, ervas amargas com ervas picantes são muito usadas em xaropes ayurvédicos para tirar o kafa. Porque o amargo, ele solta o muco. O picante, ele move o muco. E isso a gente usa muito no panchakarma também. Tem o panchotikta grita, que é uma das coisas que se usa muito na preparação do panchakarma. Vragnha, ele diminui, ele ajuda a cicatrização, porque ele ajuda os tecidos a se fecharem. Puyangha. Ele faz com que os machucados com pus sejam curados. Então, assim, para coisas cirúrgicas e etc. O efeito amargo, ele tem a capacidade de matar os vermes. Ele é anti-vida, em um certo sentido. Kledara-hara. Kleda é o nosso muco, principalmente no sistema digestivo. Então, Kleda-hara é aquele que come, que diminui Kleda. Meda-hara é aquele que diminui o tecido adiposo, o colesterol, essas coisas. Vishangha. Visha é veneno. Vishangha é aquele que come, destrói. Ahara é que come, nha é que destrói. Vishangha é que destrói veneno. Dara-hara é, não, Dara-hara, Dara, nesse caso é calor, diminui a sensação de queimação, por exemplo. Então, a babosa, que é uma coisa que também tem amargo. Quando você passa na queimação do sol, aquilo dali diminui a sensação de queimação. Suegna é, destrói o excesso de suor. Então, isso para coisas de pessoas que têm muito suor na mão, no pé, isso também ajuda. Kadu-kandu-nya. Ele diminui o coceira, etc. O amargo é excelente para cuidar da pele e para cuidar de distúrbios de pita. Não tanto de cafa, mas de pita é excelente. O amargo para o pita é tudo de bom. Kushtanya, ele limpa a pele e também limpa a nossa, digamos assim, circulação do sangue. Stanya Shodhana, isso é uma parte bem importante. Ela limpa a qualidade do sangue, do sangue não, do leite materno. Então, para as mulheres muito pitas, que estão com leite muito ácido, isso é muito bom. E lecana, tem esse efeito de raspar, scrapping. Bom, é usado em caso de febre. E o gudute, gilói, é uma das coisas mais importantes que existe na face da terra para o pita. Tem outras ervas que tem também o amargo. Uma delas é o nin, que está aqui. Onde é que está o nin aqui? Aqui o nin. Essa parte de dente é uma das partes de dente que se encontra lá na Índia com facilidade. E que o nin está na cara. O açafrão, a cúrcuma, também tem a ver. Mas a cúrcuma é mais adstringente. E vale citar que o amargo causa muitos distúrbios de vato. Porque ele destrói todos os outros tecidos, praticamente. Ele causa ressecamento, debilidade, emacia os tecidos, deixa a pessoa desmaiando, etc. Se for tomado em excesso. E, principalmente, o amargo não é uma coisa muito boa para as pessoas de constituição. Mas, prioritariamente, de desequilíbrios vata. Então, o amargo, ele diminui a nossa capacidade de sensação na língua. Ele diminui a nossa capacidade de percepção dos sabores. Então, por exemplo, se você comer um chocolate doce, um chocolate amargo. Você tem menos capacidade de sentir o doce no chocolate amargo por conta do amargo. Ele aumenta a nossa clareza mental. E ele também, dentro de um determinado nível, faz com que o nosso estado emocional fique mais tranquilo e menos agitado. Ok? Bom, então, isso está como referências o Charak Samhita no Sutra Estana 26 e o Ashtanga Hridaya no Sutra Estana 10 capítulos. Então, a gente falou um pouco sobre o amargo e agora a gente vai falar um pouco sobre o cuidado dos dentes no Ayurveda. Ok? Então, para o pessoal que chegou mais informações, Thiago Namastê, página do Facebook e perfil. Acompanhe nossas transmissões por lá. Namastê!